A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste domingo, nós todos, nos mares de nossa vida, nas praias de nossa existência, queremos acolher Jesus que passa. Passando, ele volta para nós o seu olhar. Cada um de nós foi tocado como André, Simão Pedro, Tiago, João, tantas outras pessoas na história da igreja até o dia de hoje. Hoje, tantos foram tocados pela palavra forte de Jesus e pelo seu olhar. É o chamado. O mistério da vocação que a liturgia, nesses primeiros domingos do ano, coloca em relevo. Porque Jesus se manifestou e ao se manifestar, ele chamou. Chamou pessoas para participarem do anúncio da Boa Nova do Evangelho. A resposta passa pelo mistério exigente e muito bonito da nossa liberdade. Deus nos chama, Deus nos oferece a oportunidade, Deus dá para nós um lugar na sua igreja e no crescimento do seu reino. A nós cabe responder e, ao mesmo tempo, acolher a graça de Deus que vem ao nosso encontro, a fim de que sejamos capazes de nos comprometermos decididamente no rumo que Ele quer oferecermos. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto